Pessoal está com a Orlando aqui nessa noite de domingo, né Orlando? Tu mora onde, Orlando? No Junco. Aconteceu um acidente, foi aonde ali mais ou menos? Ali na estrada de pedas altas ali. Tu estava de que? Eu estava de moto. Tu ia para onde mais? Eu ia para a roça e ela ia para a roça. Aí ela vinha, eu ia para a roça e ela vinha para a roça para a rua. E aí eu ia devagarinho, aí ela vinha e mais ou menos aí. Quando ele veio comigo aí... Na estrada de chão? Na estrada de chão. E tu não viu ela na distância? Não, eu vi ela só por aí no cadastro, e ela do outro lado. E ela, como é que ela vinha? Ela vinha correndo útil. É mesmo, velho? Correndo útil. Aí eu vim para a roça e eu vim para a roça e eu vim para a roça e eu vim para a roça. Bateu aonde? Bateu na frente mesmo? De frente. De frente. Mas graças a Deus a minha moto também não teve nada, também a dela também. Quando eu fui para lá, não vi mais resultados da moto dela também. Caramba, velho. Mas ela está mais machucada. Ela está toda rabada. Todo o quadril aqui, o rosto dela. Praço, braço. Tudo ralado. E aí a ambulância trouxe vocês dois? Está aí trouxe, está esperando ela pegar uma alta aí, para nós voltarmos de novo, na mesma ambulância. Aí o pessoal está sabendo já, tua família? Ah, a minha sobrinha está sabendo já. E tu se machucou aonde? Está no ombro. No ombro. Tive uma doce minha aqui, aí eu vim tirar o rachis aqui, aí eu disse, não, só partiu um pouquinho, aí eu vim tudo bem, eu falei embora. E agora estou esperando ela ter alta aí, só pode eu ir embora, na mesma ambulância. E ela estava só na moto? Hã? Ela estava só? Estava, estava. Ah, e tu também estava? Eu também estava só. Quem estava de capacete? Ninguém. É isso. Nem eu e nem ela. Só o meu ando tem que agarrar, mas ela estava... Bom, eu acho, mas eu ia ir aí. Se eu fosse correndo um buraco, 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 se eu fosse correndo um buraco e eu ia... Tinha se acabado. Porque os dois sem capacete, um ia bater a cabeça no outro e ia... Esse aí com duas bolas de sinuro. Pá! Não ia quebrar, mas ia causar um estrago, né? Quer dizer que tu é o que tu fala? Repórter. Hã? Repórter fala sério. Eu assisto direto, mas tem hora que eu assisto direto aqui, ó. É mesmo? Eu estou acompanhando. Eu não perco uma hora de... Eu não perco uma hora de medo. Não, mas eu diria que ali, ó... Se eu estiver em casa, eu me coxou. Meu repórter aqui. Fala sério. É, fala sério. É um prazer, viu? Bater esse papo antigo aqui. Agora, é engraçado que embaixo tem o repórter, viu, né? É, falar a verdade, é preciso. É engraçado que embaixo. Eu gosto de assistir demais. É bom, né? É. Eu estava conversando com o velhinho e falei para ele assim... Tu está fazendo o que? Quem que não foi embora? Ele disse, sai da tua conta. E aí, o velhinho disse que tem gente que fala que tem só um braço só, não sei o que, não sei o que. Eu disse, mas será que é, gente? Será que ele só tem um braço? Olha aí, olha. Um braço pendurado. Só é um. É. Mas assim, a gente leva a vida, né? Tem que levar na brincadeira, gente. Não é não? Tem tanta gente com depressão aí que não abre o coração, não fala com ninguém. É, ué? E a gente tem que se alegrar com pequenos detalhes. Mas, quer dizer, dois dias, foi três, porque tu não estava conversando, não. Estava em férias agora, hein? É, porque eu dei uma paradinha e estou retornando aí. Olha, está ligado, hein, bicho. E não é não, é? E não é não, é? Um abraço para o pessoal lá do Paraíso, né? Que região é? Junco? É, Junco. Que comunidade é a tua lá? Junco, Jacovina. E município onde tu mora? Tu mora no Junco mesmo ou mora no distrito lá? Eu moro assim, no Quase. Eu moro assim, na Roça. Todo dia, de manhã cedo, eu vou para a Roça. Quando é da tardezinha, eu volto por Junco. Eu sou sozinho aí, eu... Tu não casou não, macho? Casou. Eu fiquei, viu, vivi com minha mulher, graças a Deus, não sei quantos anos, ela faleceu. Aí, daí, eu vou me dar também. Aí, eu... Não quis mais nada. É, as mulheres também, eu fico só querendo só o meu dinheiro e eu... Fala abaixo, velho, né? Elas vão vir. Tu tem dinheiro, macho, velho. Aí, eu digo, não, fico para lá. Que eu fico para cá. É, fico para lá, eu fico para saber. A vez que quando dá um beijinho e pronto, né? É, que nem outro dá uma namorada. Opa, nós estamos na TV. Valeu, então. Valeu. Fui de bom. Está aí, pessoal. Nessa noite de domingo, a gente dando um giro aqui. Há dois médicos atendendo. Deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui o atendimento. A porta é fala sério e retornamos as coisas. O going叫o de som. O novo peixe. O segundo 아�her. Obrigado.